Música Dando sequência às atividades da manhã, teremos agora então a palestra Perspectivas de Desenvolvimento da Região de Campinas sob o ponto de vista dos recursos hídricos, com o palestrante Vicente Endrio Guilo, que é diretor-presidente da Agência Nacional de Águas. Convidamos então o palestrante Vicente para vir ao palco. Bem, bom dia, senhoras e senhores, principalmente os jovens aqui presentes. É uma grande honra ter recebido esse convite e poder tratar com vocês a respeito desse tema que está tão presente, felizmente, na agenda política, não, obviamente, pelas suas condições, mas pelo fato de que essa crise tem colocado a agenda de água em um outro patamar na discussão política no Brasil. Acho que isso é uma situação extremamente positiva. e esperamos que, com a normalidade das chuvas, principalmente na região sudeste, o aprendizado dessa crise não seja esquecido. Eu queria pedir licença a vocês, porque, muito embora o tema da minha palestra seja a questão da água para o desenvolvimento de Campinas, mas eu já fui informado de que esse tema foi abordado ontem por representantes da Sanasa. Eu gostaria de pedir licença a vocês, e, muito embora seja aqui da região, minha esposa, minha filha, moro na beira do Rio Atibaia, muito embora eu seja aqui da região, eu gostaria de tentar conversar com vocês a respeito do aprendizado, a respeito dessa seca em todo o território nacional. Quais são as lições que nós estamos tomando em relação a essa seca severa? Eu penso que isso é mais relevante do que fazer não só uma projeção a respeito de Campinas, ou, às vezes, também, o que acaba acontecendo, uma discussão que é sempre muito cobrada por parte da imprensa, de quem é o culpado, quem é o responsável, se já não sabia, se já estava previsto. Eu penso que essas questões estão na agenda, mas eu não gostaria de tratá-las aqui, mas eu gostaria de conversar com vocês a respeito desse aprendizado. Muito é dito, em termos nacionais e internacionais, a respeito do avanço que temos no Brasil a partir da Lei de Águas, de 1997, e também por conta da constituição dos órgãos gestores nos estados e da própria criação da Agência Nacional de Águas. Eu penso que isso é real. Nós avançamos muito durante todo esse processo, mas eu gostaria de refletir com vocês a respeito daquilo que a nossa institucionalidade não deu conta nesse período. Então, é muito comum a gente apresentar o sistema, falar da gestão participativa, descentralizada, dos comitês, da cobrança, de todos os instrumentos da Lei de Água, e são importantes, mas eu queria fazer uma reflexão, porque vocês estão interessados nesse tema. Eu não sei o quanto as pessoas, às vezes, conhecem a respeito da institucionalidade que trata da gestão de água, mas, mesmo assim, eu queria fazer essa discussão com vocês a respeito dos limites que nós estamos enxergando em relação a essa institucionalidade, que merece aplausos, mas que não está dando conta, não tem respondido a questões importantes no processo dessa crise. Então, é por aí que eu gostaria de abordar, e, se o tempo me permitir, talvez até mesmo sobre o papel dos órgãos reguladores e da própria Agência Nacional de Águas. Eu tenho também uma avaliação positiva, mas nem por isso eu deixo de ser crítica, a respeito das limitações do modelo de regulação no Brasil e do modelo de regulação, onde a capacidade de atuar diretamente no conflito é relativamente pequena. Então, se o tempo também permitir, vou tentar me organizar, e eu gostaria de abordar essas questões com vocês. Dos gargalos que nós identificamos, o primeiro deles, e esse de uma solução complexa, se refere à definição na Constituição Brasileira de 1988 do duplo domínio sobre as águas. Nós não vamos falar de saneamento, que tem todo um sistema próprio, nós vamos falar sobre água. A Constituição de 1988, vocês sabem, conhecem, definiu que as águas no Brasil, elas têm um duplo domínio. Não tem mais água particular, existia até 88 águas particulares e municipais, mas, a partir de 88, as águas são ou do Estado, todas as águas subterrâneas são sempre do Estado, a responsabilidade é do Estado, quem dá ou outorga, quem faz a gestão é o Estado, os Estados federados, e as águas superficiais, essas têm um domínio, que ora é da União, ora é dos Estados. É da União, rios, lagos, que fazem fronteira ou dividem Estados ou países, e são dos Estados, por uma interpretação, porque a Constituição não é assertiva nessa direção, se tiver estudantes de direito aqui, vocês podem nos ajudar, inclusive, a criar uma nova interpretação a respeito da Constituição, porque eu acho isso limitado, de que são estaduais as águas que nascem no território do Estado e têm fós no próprio território do Estado. Então, um exemplo clássico de um rio estadual, o rio Tietê, nasce em São Paulo, deságua no rio Paraná, dentro do território de São Paulo, é um rio estadual, mesmo que ele tenha vários afluentes federais, como, por exemplo, o próprio rio Piracicaba, mas ele é um rio de domínio do Estado. Todas as outorgas são dadas pelo Estado. E são águas de domínio da União, o que eu falei, fazem limites, exemplo mais clássico, no caso brasileiro, o São Francisco, nasce em Minas Gerais, deságua na divisa de Alagoas e Sergipe, percorre sete estados brasileiros. Então, o rio São Francisco é um rio federal, e o rio Tietê, um exemplo de um rio estadual. Aí começam a aparecer algumas incongruências entre a dominalidade e a legislação. Por exemplo, a legislação, corretamente, diz que a gestão deve ser feita pela bacia hidrográfica, a unidade de planejamento é a bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? É uma área geográfica cujas águas convergem para um determinado ponto. Só que a gestão da bacia, a bacia hidrográfica, contempla dentro dela rios que são hora dos estados, hora da União. Isso começa a gerar um problema na hora da definição de algumas regras, porque, evidentemente, esses afluentes estaduais têm um impacto significativo sobre a calha do rio federal. No caso do Paraíba do Sul, é um caso típico. A transposição pretendida por São Paulo, nós teremos uma resolução que eu acho revolucionária nos próximos dias, a imprensa já divulgou o acordo, mas não deu detalhes ainda. O reservatório formado pelo rio Jaguari, do lado... Aliás, falta criatividade naquela região, porque tem três rios Jaguari, tem três reservatórios Jaguari. Quando você fala Jaguari naquela região, fica todo mundo confuso, não sabe do que você está se referindo. Eu fui pesquisar também o que é Jaguari. Jaguari, simples assim, é rio da onça. Então, era uma região que tinha muita onça, mas todos eles são Jaguari. Então, o Jaguari paraibano, o Igaratá, ele é formado por um rio que é um afluente do Paraíba do Sul. Ele está na bacia do Paraíba do Sul. O rio Paraíba do Sul é gerenciado pela ANA. Agora, o afluente do rio e o seu reservatório, ele é um rio estadual e o seu reservatório é estadual. O governo do estado de São Paulo pretende fazer uma transposição para uma outra bacia hidrográfica, que é a bacia do Piracicaba. Então, aí já começa a aparecer o primeiro conflito, porque como é que você vai fazer uma gestão integrada na bacia do Paraíba do Sul quando você tem um domínio de um rio que acaba sendo estadual? Ele só entra na discussão federal, acreditem, porque tem uma pequena hidrelétrica naquele reservatório. E por ser o potencial hidrelétrico no Brasil é sempre da União, diferente da água, que ora é do estado, ora é da União, porque a hidrelétrica é sempre da União, acabou obrigando a se fazer um amplo acordo. Agora, não existisse aquela hidrelétrica, a gestão por bacia hidrográfica estaria completamente prejudicada. No caso do Cantareira, a situação é muito mais complexa em relação, não sei se é muito, mas é muito complexa em relação à dominalidade, nessa que eu estou definindo a vocês. O Cantareira, que eu, depois de várias tentativas, cheguei ao que eu acho que é a síntese do sistema Cantareira, é a nossa mão, exatamente a nossa mão nesta condição aqui. O que é o Cantareira? É um reservatório federal, que passa água para um reservatório estadual, que passa água para um reservatório federal, que passa água para um reservatório estadual, que passa água para um reservatório estadual. Como fazer o gerenciamento adequado em situações de crise de uma dominalidade que tem essa complexidade? Esse é o primeiro problema. Por que isso? Porque a afirmação da Constituição de que o domínio, a gestão de água deve ser compartilhada e descentralizada, ela está absolutamente correta. E assim deve ser, ainda mais em um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Porém, o problema que se apresenta é, em situação de crise, em situação de crise, qual é o fórum de decisão no caso de não haver acordo no tempo necessário em relação a um conflito. Quem toma a decisão? Acaba correndo o risco de que nós vamos tomar uma decisão no âmbito do judiciário. Do judiciário. É o judiciário o mecanismo para resolver conflito de água no Brasil? Então, a dominalidade, da maneira como está posta, e, evidentemente, a gente pode pensar em inúmeras soluções, mas eu não estou preocupado em soluções, eu estou preocupado em que haja uma certa conscientização da sociedade brasileira de que nós precisamos criar, no âmbito do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, nós precisamos encontrar um fórum de decisão no caso da existência de um conflito. Alguém tem que tomar a decisão e bancar, e ser responsável por essas decisões. Agora, se não há condições dessa tomada de decisão, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que há uma sensação de inércia, há uma sensação de paralisia, há uma sensação de que ninguém toma decisão. Nesse processo todo, depois eu vou falar sobre a regulação e a ausência de regras, na disputa com o Estado de São Paulo e tudo mais, a respeito da gestão do Cantareira, de todas as críticas que, eventualmente, foram feitas, eu acho que algumas infundadas, mas a que mais me sensibiliza e para a qual a gente não tem resposta é a sensação de paralisia. O que a Ana fez nesse período? Por que vocês não deram uma canetada e tomaram uma decisão? Quem toma uma decisão numa situação como essa? Não toma por conta disso. Claro que tem aqueles... O xerife, a sociedade brasileira é muito dada ao xerife também, é o cara que chega lá, tem caneta, julga, condena, aplica, faz tudo. Não é assim. A sociedade hoje é uma sociedade democrática. Nós não aceitamos essa solução. Então, não basta a Agência Nacional de Água chegar lá e falar assim, não, esse é reservatório federal, eu vou tomar uma decisão e faça. Não é. Não é. É incorreto. E mesmo que tentássemos fazer isso, teríamos grande dificuldade legal de conseguir fazê-lo. Quem está acompanhando o Paraíba do Sul vai ver que não só o problema é a transposição no início do Paraíba do Sul para São Paulo, como lá adiante, no Rio Paraíba do Sul, que atravessa São Paulo para o Rio de Janeiro, tem uma transposição, vejam, nós estamos falando no Cantareira, de 30 e agora na ordem de 10 metros cubos por segundo para São Paulo. Tem uma transposição de 160 metros cubos por segundo para o Rio de Janeiro. 160. Hoje está em 95 metros cubos por segundo, porque a gente teve que reduzir. 95 contra ele. Agora, essa transposição é feita para um rio estadual, que é o Rio Guandu. E a estação de tratamento da região metropolitana de São Paulo está no rio estadual. Como é que a Ana, numa situação de crise, chega lá e diz, é tanto? Não consegue dizer que é tanto. Não consegue. Como eu falei, mesmo que as pessoas tenham interpretação a respeito desse tema, hoje, concretamente, nós temos que respeitar essa condição e buscar um acordo federativo, o que não é simples, porque os estados podem imaginar que estão perdendo soberania na gestão dos seus recursos hídricos, para que a gente possa resolver o problema da dominalidade em situações de conflito. Porque quando não tem conflito, é evidente que a gestão tem que ser absolutamente centralizada. Agora, numa situação de conflito, alguém tem que tomar uma decisão. Esse é o primeiro aprendizado que eu vejo em relação à crise que nós estamos atravessando no Brasil. Um segundo aprendizado é sobre o conceito, também muito positivo, de que a gestão de recursos hídricos deve ser feita objetivando os usos múltiplos da água. Está lá, na lei de águas. E esse princípio também é um princípio absolutamente correto, como o anterior do Pacto Federativo. Agora, vamos olhar as consequências de você não ter mais níveis, mais níveis de definição num conceito como esse. A lei só diz o seguinte, a gestão deve ser objetivando os usos múltiplos da água, porém, em situações de escassez, você tem que o uso predominante é o consumo humano e a descedentação de animais. Então, de um lado, você tem tudo, tem o mesmo nível de importância, e, do outro lado, você tem uma, em situação de escassez, nós temos o consumo humano e a descedentação de animais. A lei fala corretamente do princípio do consumo humano, mas a gente tem que entender de que o consumo humano, no espírito que está dado na lei, de que se destina aos consumos básicos da pessoa, ele acabou sendo interpretado, hoje, ele é interpretado como consumo urbano. Não é mais o consumo apenas humano, são todos os consumos que estão vinculados às empresas de distribuição de água. Então, você tem, num primeiro momento, uma certa distorção, que tem impactos na regulação. Se você tem uma indústria, eu vivi esse conflito, vivo ainda, com relação à interpretação de São Paulo, que, obviamente, deseja que o Cantareira seja, dê a maior segurança hídrica para a região metropolitana de São Paulo. Mas, vejam, se você tem uma indústria que capta no rio, diretamente no rio, ou agricultura, ele é um uso que não é o uso prioritário, portanto, ele pode ser, eventualmente, cortado em uma situação de escassez. Agora, se você tem essa mesma indústria, não pegando água do rio, mas conectada na rede pública de água, como é que você faz a gestão desse tema? Isso é muito complexo, não é simples. Porque o tubo, a menos que você vá lá e lacre a indústria dentro das empresas de saneamento, o sistema de distribuição não reconhece esse tipo de coisa. Isso, para mim, ficou divertidamente contraditório quando a gente vê que a Sabesp insistentemente solicitava que a gente retirasse, cortasse a água no período mais crítico da indústria e da irrigação no PCJ, quando a Sabesp tem, e nisso eu apoio, porque aqui, quando eu fui diretor-presidente da Sanás, eu fiz isso, eu não estou entrando no mérito do mecanismo, mas sim do conceito em relação a usos múltiplos de água, que são os contratos de fidelidade. Então, veja, uma indústria no rio PCJ, corta. Uma indústria ligada à empresa de saneamento tem o seu consumo mantido por um contrato de fidelidade. Eu acho o contrato ótimo, não quero entrar nesse mérito, porque ele ajuda até a pagar no subsídio cruzado a tarifa do pessoal com a tarifa mais baixa. Mas eu quero mostrar a contradição. A definição de usos múltiplos, ele não enxerga os impactos que, eventualmente, a regulação pode tomar observando apenas o consumo humano e a deseditação, particularmente no Brasil, onde a hidroeletricidade é um dos pontos centrais da geração energética brasileira. Então, vamos falar da hidrovia Tietê-Paraná e vamos falar dos pescadores. Ali, nos reservatórios de Ilha Solteira, existem vários aquicultores, são produtores de peixe em parques aquícolas. Pois bem, num determinado momento, por uma exigência de redução do nível de Ilha Solteira, houve um impacto para os produtores de peixe que só se estabeleceram porque aquele lago foi formado para a geração hidrelétrica. Eles foram na justiça e conseguiram eliminar impedindo o rebaixamento da usina de Ilha Solteira, cujo impacto poderia ser, se não tivesse sido caçado pela atuação da ONS, cujo impacto poderia ter sido um blackout no Brasil. Então, essa definição de usos múltiplos, ela é uma definição insuficiente. Claro que o princípio consumo humano de descenditação no limite está correto, mas nós não podemos sair de uma situação com essa amplitude. Pode tudo e depois não pode absolutamente nada e tudo se equipara. Nós estamos enfrentando, no caso do Rio São Francisco, discussões regulatórias legais por conta de perdas alegadas por um, uma empresa tem um barco que navega no Rio São Francisco que ele não tem mais as condições de navegar no Rio São Francisco. Então, usos múltiplos, entrou com um processo, tem um nome específico lá, de estabelecimento de conflito entre a geração do Rio São Francisco e um barco. Não se trata de desprezar a atividade turística desse barco e tudo mais, mas se trata de qual é o critério que vai orientar, que a sociedade vai saber qual é o processo de decisão. Sabe qual é a arbitrariedade do órgão regulador? Aí nós temos que tomar uma decisão, e nessa decisão, obviamente, ser alvos de crítica. Por quê? Porque nós temos que fazer a gestão com vistas aos usos múltiplos. Vocês viram também no reservatório de mascarinha de morais, furnas, aquelas pessoas que construíram pousadas à beira do lago, quando há uma necessidade de rebaixamento do lago, eles tiveram problema. Claro que tiveram. E aí vários entraram na justiça e algumas vezes, inclusive, com ganhos que depois foram suprimidos. Então, como fazer essa interpretação dos usos múltiplos? E eu queria colocar aqui para vocês uma outra questão que para mim é muito difícil de ser resolvida e é nova, que é a questão dos impactos numa situação de crise com essa definição de usos múltiplos em relação à atividade econômica. De uma maneira geral, nós todos que moramos em cidade achamos o seguinte, a primeira coisa que você faz numa situação de crise, ainda mais quando alguém diz assim, 70% do consumo da água, aí usa a média, eu sou estatístico, média é uma loucura, 70% do consumo da água é agricultura, 12% em média é indústria. Bom, se eu cortar a indústria e a agricultura, consequentemente, eu tenho 82% a mais de água, o que não é verdade, depende da bacia, mas eu não quero nem entrar nessa discussão se é verdade ou não é verdade, eu quero entrar na discussão que não está colocada na legislação brasileira, que é do impacto econômico. Na Foz do Rio Guandu, esse que recebe a água do Paraíba, existe um complexo industrial lá muito grande, siderúrgica, termoelétrica, indústria química, uma indústria muito forte no Rio de Janeiro. Se você cortar a água desses sistemas, você vai gerar um grande conjunto de desempregados, com um impacto social muito grande. Muito grande. E a visão tradicional é corta. Corta. São Paulo fez isso lá no... Deve ter se arrependido lá no Alto Tietê, porque não resolveu muita coisa em relação à agricultura, tirou um monte de agricultor que estava lá há 20 anos, que não estava com outorga. Por quê? Porque o órgão regulador nunca foi atrás de regularizar aqueles usuários que estão lá, às vezes até antes do órgão regulador. Mas qual é a visão predominante? Corta. E, do ponto de vista político, eu quero dizer a vocês, quem se contrapor ao corta vai ficar do lado mais frágil dessa discussão. Corta. Tira a agricultura, tira a indústria. Eu tenho usado até a expressão que o cara perde emprego e vai para casa tomar banho. É esse o desejo, porque na casa dele ele tem água, porque é o consumo humano. Qualquer sociedade que a gente tem estudado, ela prioriza os impactos também do ponto de vista econômico. Não pode ser uma definição tão abrangente como a definição que nós temos de sedentação, uso múltiplo e descendentação e consumo humano, nós precisamos ter uma gradação. Qual é a gradação? Não sei, é a gradação de cada bacia hidrográfica, porque as bacias têm vocação, têm desenvolvimento diferente em relação a elas. Algumas são, obviamente, já nitidamente urbanas. Paraíba do Sul é uma bacia urbana. O Tietê não é. Vai ser por trecho da bacia do rio Tietê. Ora vai ser urbano, realmente vai ser urbano, ora não é urbano. Então, nós precisaríamos refinar num amplo acordo social essas condições de gradação. O terceiro aspecto que eu tenho visto como um amplo gargalo também na solução da crise hídrica brasileira é a regulação de recursos hídricos. De uma maneira geral, não existe regulação. Tem vários estados brasileiros, nem outorga dão, dá um registro, pediu, levou. Outros já têm um cadastro significativo, isso avançou substancialmente em alguns estados. Mas a regulação, em certa medida, fica no pedido da outorga. Você dá a outorga, questiona um pouquinho, olha, sua planta não precisa de tanta água, reduz um pouquinho, tal, não sei o quê, mas ela fica nesse limite. Alguns sistemas têm uma regulação mais complexa. O cantareiro é um deles. Talvez o sistema cantareiro seja o sistema que teve, em 2004, a regulação mais complexa que o Brasil tem. Então, se definiu banco de águas, curva de aversão a risco, vazão primária secundária, se criou um conjunto de regras por cantareira que, em 2004, pareciam que dariam conta de todo esse processo. E definiu que você poderia operar. E é assim, na grande maioria dos reservatórios, quando tem regra, porque na maioria nem regra tem. Você define um valor máximo, o cantareiro, por exemplo, não tinha, nas enchentes de 2010, nós tivemos que criar uma regra para preparar o reservatório para receber eventualmente a quantidade de águas e inundação, chamado volume de espera, que é um rebaixamento do reservatório para que ele possa amortecer cheias, não tinha. E tem o volume mínimo, que são as curvas de aversão a risco, onde se tomou uma condição de que o reservatório deveria operar com 5% de risco do tempo que ele não teria condições de atender àquela demanda, que na contrapartida é 95% de garantia, é a probabilidade de menos um. Então, 5% e 95% é a mesma coisa, é só a maneira de fazer a sua expressão. E, nesse intervalo, nesse intervalo, o operador e os usuários, no caso da cantareira é mais simples, porque só tem um usuário que é a Sabesp, o único otorgado é a Sabesp, a calha do rio é uma vazão para manutenção da calha, do PCJ, ele opera dentro dessas condições com ampla liberdade. Isso é bom ou é ruim? É bom. É bom. Por quê? Porque quem conhece melhor o sistema é o operador do sistema de abastecimento. Porém, o que acontece? Aconteceu lá no Cantareira e aconteceu no Paraíba, no caso do setor elétrico. A operação, porque você só tem limite mínimo, no resto tem ampla flexibilidade, a operação desse sistema, até o instante T-1 da crise, ele está regular, ele vai operando. Então, até o 5,00001 estava regular. E ele operou, inclusive, com o banco de águas, eu não vou entrar nessa discussão, que é muito interessante fazer academicamente também sobre se o banco de águas funciona ou não funciona. Eu digo sempre, desde quando eu estava na Sanasa, banco funciona quando está tudo bem. Qualquer banco. Está bem. Está bem, está funcionando. Quando não está bem, não funciona. Dá uma crise bancária, vai lá no banco pegar o seu dinheiro. Não pega. A mesma coisa o banco. O banco de águas deu uma sensação importante de controle da bacia do IPCJ sobre os volumes de água ali existentes. Mas, acreditem, no mês de fevereiro, em função da regra do banco de água, toda a água do sistema cantareira era o banco de águas da Sabesp. E esse foi um conflito regulatório tremendo. Mas vamos voltar aqui ao 0,01. Então, até o instante anterior, ele opera da maneira que ele desejar. Dentro das regras mais gerais, mas as regras gerais são muito frágeis. Então, o que acontece? Ele acaba operando de uma maneira que não é irregular, não é ilegal, não descumpre nenhuma regra, mas, no instante seguinte, ele é o responsável, inclusive, por aquela situação que você está vivendo. Então, em fevereiro estava tudo bem, até a metade de fevereiro, de 2014. Depois, em março, já não estava tudo bem. Nós já estávamos fora do limite da curva de segurança. quando essas regras não existem, você acaba tendo a discricionariedade na tomada da decisão. Quando essas regras não existem num processo eleitoral, aí ficou muito complicado. Por quê? O que vale? Quem decide? Função da primeira questão. É os otimistas, já falei isso várias vezes, eram os otimistas contra os pessimistas. Se você dissesse assim, olha, precisa guardar água no reservatório, qual era a acusação? Ah, está torcendo para que dê errado. Você é petista, eu sou mesmo, você é petista, você quer derrubar o governo do estado de São Paulo. A sua visão é só uma visão política. Por quê? Porque você quer reservar água no reservatório, você não sabe o que vai acontecer no período seguinte. Como é que você toma uma medida dessa natureza? E, do outro lado, o governador dizendo tem água, tem água, tem água, tem água, tem água. Hoje, graças a Deus, a situação melhorou um pouco, mas tem água, tem água. Tanto é que eu enfrentei uma discussão, não vou dizer para vocês com quem, não é do governo do estado de São Paulo, que a gente vira para mim e fala assim, você tem que cortar a agricultura e a irrigação no PCJ. Eu falei, quando é que você vai fazer racionamento em São Paulo? Ele falou, o que tem uma coisa a ver com a outra? Mas, se o governador está dizendo que tem água, como é que a gente vai fazer o corte e a restrição no PCJ? As duas coisas precisavam ser feitas. As duas coisas. Agora, a ausência de uma regulação adequada leva à discricionalidade. E, como eu falei, num processo político, quem toma a decisão? Se vocês pegarem o Paraíba do Sul e tiverem a curiosidade de verificar, não teve nenhuma regra desrespeitada, a gente tem que perder essa cultura de quem é o culpado. A imprensa gosta muito. Eu preciso tomar até cuidado com a imprensa, porque, às vezes, eu faço um comentário meio privado e depois ela vira uma grande matéria, não é, Lucas? Eu até fugiu um pouco. Fui fazer essa brincadeira. Me fugiu. Bom, no Paraíba do Sul. No Paraíba do Sul. Nós estamos fazendo uma transposição de 110 metros cúbicos por segundo. 110 metros cúbicos por segundo. Cuja manutenção dessa vazão é fruto de um conjunto de reservatórios que estão do lado paulista desse processo. Então, os reservatórios que atendem o Rio de Janeiro, exceto o Funil, estão todos do lado de São Paulo. Como você vai fazer uma regulação adequada num processo como esse? Na operação desses reservatórios, em 2014, nenhuma regra foi quebrada. Nenhuma regra foi quebrada. Mas se operou os reservatórios de tal maneira que, no instante anterior, a necessidade da quebra de restrição, quebra de restrição é quando você tem que mudar a regra, nós estávamos operando os reservatórios com cerca de 200, passando 250 metros cúbicos por segundo lá no ponto de controle, que é Santa Cecília, e, no instante seguinte, nós tínhamos que mudar a regra para menos de 190, porque, se não baixasse a regra, os reservatórios iam secar. Foi feita uma operação do ponto de vista da sustentabilidade correta? Não foi. Precisa de mudanças? É isso que nós estamos apresentando como a discussão com a sociedade. Se nós não tivermos essa regulação adequada, nós vamos ir para a discricionariedade. Não que as pessoas vão tomar a decisão errada, mas a sociedade não vai saber qual é o critério da tomada de decisão. Por que você faz uma coisa e não faz outra? Eu tenho defendido que, agora, na outorga de 2015, do sistema Cantareira, que foi adiado, tem uma série de mudanças a serem promovidas. O que nós estávamos fazendo era insuficiente. O que nós estávamos construindo para a renovação de 2014 se mostrou insuficiente. Nós temos que rever tudo, aprender com isso e rever tudo no sistema Cantareira. Em particular, que nós vamos ter que criar, na minha opinião, as chamadas cotas no reservatório. Eu uso banda para não parecer cota com nível e tudo mais. Com cota, uma quantidade fixa de água. Claro que tem que ver com nível. Então, você tem que criar banda do tipo assim, o reservatório está com 80%, São Paulo pode retirar o máximo, o PCJ pode tirar o máximo, não tem risco nenhum para aquele reservatório. Agora, o reservatório não está com 80%, estou chutando 80%, gente, isso tem que ser feito do ponto de vista técnico. Passou disso, já tem que começar a ter medidas de alerta. Chegou a 50%, já tem que ter medidas de alerta, outras medidas. Chegou a 30%, tem que ter outras já previamente acordadas e não gerar essa polêmica toda se tem que fazer, se não tem que fazer, se tem que esperar o período chuvoso. Só faço o racionamento depois do fim do período chuvoso, que está errado, você tem que fazer o racionamento antes para acumular água, não depois. Mas fica a discussão de natureza política. Por quê? Porque nós não temos regra. nesse aspecto, eu acredito que a crise demonstrou a completa... Eu sou muito enfático, eu não quero desmerecer o passado, mesmo porque eu estou na agência há cinco anos. Quando eu falo isso, às vezes meus antecessores, as pessoas que estiveram lá, acham que a gente está desqualificando o passado. Eu não estou, não, é só a ênfase. E acho que a ênfase é importante nessas questões. Nós temos que reconhecer os limites da regulação e que ela tem que mudar substantivamente. Na visão da segurança hídrica, ela não pode ser a visão da garantia do abastecimento por parte da empresa de saneamento, que sempre vai ter, obviamente, uma visão do menor impacto sobre os seus consumidores. Evidente isso. Estou nem entrando na discussão financeira, não acho que é um bando de caixinha registradora, não acho mesmo. Nem a Sabesp. A Sabesp é a melhor empresa do Brasil, junto com a Sanasa, sem dúvida nenhuma. Agora, ele acaba ficando limitado à sua visão de, ah, não, eu só posso reduzir tanto, eu só posso reduzir tanto. Em fevereiro de 2014, o meu querido amigo Paulo Massato dizia o seguinte, se nós reduzíssemos uma gota do Cantareira abaixo dos 27 metros por segundo, o Ministério Público acompanhou isso de perto, São Paulo tinha um racionamento nunca visto na história. Eles estão tirando hoje nove. Se tivesse começado a tirar nove em fevereiro, lógico que não dava para tirar nove em fevereiro, porque foi uma série de medidas adicionais, mas se já tivesse o conceito de que dava para tirar muito menos do que os 27 em fevereiro, hoje a situação do reservatório seria absolutamente hoje. E por que não foi feito? Não foi feito por conta das condições anteriores que eu mencionei a vocês. Você vai lá e faz como se esse reservatório não é um reservatório federal. Eu não sei se meu tempo já se esgotou, eu acho que já, mas eu gostaria de falar rapidamente sobre os comitês de base hidrográfica, que são outra peça fundamental do sistema de recursos hídricos, mas que também mostraram a limitação e a incapacidade intrínseca, eu estou convencido que isso é da natureza do comitê, de atuar num processo de crise. Não consegue atuar num processo de crise. Não consegue. O PCJ não conseguiu, ao contrário, atuou em alguns momentos até politicamente atrelada à posição do governador do Estado de São Paulo, chegando ao limite de não ir para uma reunião que nós marcamos juntos aqui no Instituto Agronômico, porque estava próximo da eleição e a reunião que nós estávamos fazendo era uma reunião política para fazer o desgaste do governo do Estado. Não era verdade, não era verdade, ou tinha que parar tudo esperando as eleições. Nós tentamos seguir um cronograma, claro que isso foi potencializado, mas os comitês, eles se mostraram incapazes de resolver um processo de crise. Que eles têm a capacidade de estar na lei, de ser a primeira instância para decidir a locação de água, conflito pelo uso da água, é verdade. Agora, é democrática, é democrática a decisão tomada num fórum aonde, eventualmente, vou dar hipoteticamente, os usuários de saneamento, juntamente com os usuários da sociedade civil, tem um voto a mais, votam por cortar a indústria e irrigação, e do outro lado a indústria e irrigação que está lá no comitê tem que aceitar o corte numa situação de crise. Nenhum comitê conseguiu dar resposta no processo de crise, nenhum, nenhum, infelizmente nenhum. E aí, a minha reflexão é, é porque não é da natureza do comitê, não se pode exigir do comitê uma tomada de decisão, porque o comitê é uma representação que nem é como uma representação de um congresso, nem nada, é uma representação dos usuários daquela bacia, e nós temos que trabalhar no seu fortalecimento, se você exigir que o comitê tome uma decisão dessa, dessa natureza, num processo de crise, você acaba com o comitê. Eu estou convencido disso, porque se eu perder uma votação com os meus argumentos não forem considerados, não forem ouvidos, nem nada, eu não voto mais para o comitê? Para quê? Para perder? O comitê tem que se antecipar, e aí é a qualificação dos planos de recursos hídricos, dos planos de bacia. nenhum plano de bacia no Brasil, 50% do território do Brasil é coberto por plano de bacia, nenhum plano de bacia estabeleceu regras para um processo de crise, a definição da alocação de água, e é aí que tem que ter, porque quando tudo está bem, tudo está bem, as regras, com todo o respeito, têm pouquíssima serventia, claro que elas têm limites, mas não servem para muita coisa, as regras, elas têm que ser definidas previamente com o contorno geral, para quando a situação não está bem, para quando você tem uma crise, qual é a decisão? Então, a prioridade de uso na bacia é tal prioridade, você deve, e aí os órgãos reguladores, com essa orientação dos planos de bacia, tomar uma decisão, mas não exigir que o comitê faça uma votação para quem que fica a água, se fica para a replan, se fica para a CPFL, se fica para a Ródia ou se fica para um produtor rural, essa decisão, na minha opinião, senhores e senhoras, não deve ser tomada no âmbito do comitê sob pena de comprometer a própria vida do comitê, porém, o comitê tem que começar a discutir os seus planos em situação de escassez, em situação crítica, em situação extrema, porque definir as regras quando está tudo bem, está tudo bem, não ajuda muito. Há um outro problema, e com isso eu caminho para o encerramento, oriundo dos comitês e particularmente das bacias hidrográficas brasileiras, que são muito extensas e que têm um uso múltiplo, significativo, particularmente a hidroeletricidade, mas também as hidrovias, que é o comitê definir no âmbito do comitê o uso prioritário, cujo impacto da sua decisão vai para muito além do impacto da decisão da bacia hidrográfica. Por exemplo, São Francisco. São Francisco pode colocar lá que o uso prioritário não é hidroeletricidade. Ele tem essa prerrogativa. Tem essa prerrogativa. Aí, o impacto da decisão de um comitê de bacia hidrográfica pode ser um impacto sobre todo o território nacional. como compatibilizar essa questão? No caso da hidrovias, lá não tem comitê, mas se tivesse, como é que você compatibiliza aquele conjunto de uso? E não tem quase uso urbano lá. Não tem quase uso urbano. Como é que você compatibiliza isso numa posição do comitê de bacia hidrográfica como quando o seu alcance vai para muito além? porque você pode ter, ali no caso da hidrovia Tietê-Paraná, você pode ter uma visão do comitê de bacia, mas supondo que tivesse um comitê da bacia do Paraná, ou se você tivesse um comitê como está sendo feito do Grande ou do Paranaíba. Como é que você articula uma vez que a hidrovia perpassa mais de um comitê de bacia hidrográfica? Então, nós precisamos entender a natureza do comitê e trabalhar no seu fortalecimento naquilo que é possível o comitê da resposta. Eu sei a dificuldade dessa discussão, eu venho do movimento social, eu sou militante social. Então, quando você faz uma discussão desse tipo, o comitê vai dizer o seguinte, está tirando o poder, está reduzindo a minha capacidade, a água é da bacia, não é verdade, a água é da União, a água é da União, é do povo brasileiro, mas o comitê vai entender que você está fazendo uma discussão para reduzir o seu papel. E, às vezes, o comitê acaba se comportando como um órgão meramente de discussão política, mas geral, no sentido mais abrangente, não que não deva ser, deve ser, mas cujo impacto das suas decisões afetam todo o território nacional. E aí, essa questão precisa ser colocada à mesa. Como fortalecer os comitês de bacia hidrográfica, que não seja dar a água para o comitê de bacia hidrográfica, porque se nós dermos, na minha opinião, eu venho dessa natureza, se você der a água como uma propriedade do comitê de bacia hidrográfica, ele decide tudo no âmbito da bacia, e se nós tivermos ainda a cobrança pelo uso da água, que é necessária também, como uma institucionalidade do comitê de bacia, nós vamos ter, no pior sentido da palavra, não mais comitê de bacia hidrográfica, mas sindicatos de bacia hidrográfica. Por quê? Porque aí eu vou pegar e trabalhar muito menos na unificação de um comitê por uma grande bacia que tem diversos e diversos afluentes, e vou começar a trabalhar na discussão de que, neste afluente aqui, eu monto um comitê e decido tudo sobre o comitê de bacia hidrográfica, independentemente das consequências que eu vou causar rio abaixo ou mesmo no território brasileiro. Essa é uma discussão também dificílima e tem que ser feita no sentido do fortalecimento dos comitês. E precisam ser enxergados pela sociedade esses limites, porque se eles não forem, na minha opinião, só estou falando da minha opinião, se eles não forem, nós vamos fazer um gesto aparentemente democrático, aparentemente democrático, mas que vai acabar restringindo sobremaneira o poder de decisão a respeito de algo que, em última instância, no caso brasileiro, atinge a todos os brasileiros. Tem mais coisas que eu gostaria de fazer, de falar, mas eu fico nesses quatro temas que eu mencionei, que é a dominalidade, os usos múltiplos, a regulação e os comitês, como reflexões que nós precisamos tomar e precisamos aproveitar a crise, porque nunca nós tivemos uma agenda de água tão relevante social e politicamente como agora. Eu uso sempre uma frase de uma senhora em uma reunião no semiárido, que ela diz assim, no semiárido, que a primeira coisa que a chuva lava é a memória da seca. Se a chuva lavar a nossa memória em relação a tudo que nós estamos passando e que está tudo bem, que precisa só de uma garibada, uma mão de tinta, nós não estaremos aptos a enfrentar crises como essa que se sucederão. Todo mundo está dizendo isso, eu acredito nisso também, cujas crises serão cada vez muito mais frequentes em todo o mundo e, portanto, também no Brasil e aqui na nossa região também. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a palestra do Daniel Lipsitt e do Dr. Vicente Andreu pela palestra. Nós vamos permitir uma única pergunta para o Dr. Vicente Andreu. Só de amigo, eu tenho vários aqui, então os amigos se inscrevem rápido, aí, Braga, se inscreve. Mas, antes disso, eu só queria fazer um comentário. A apresentação do Daniel, ela foi interessante porque trouxe para cá uma tecnologia de micromesh que nós vimos como interessante no Nordeste brasileiro e também conversando com o Dr. Vicente, que seria uma alternativa de alguma alma caridosa de colocar essas estruturas no meio ambiente para a vida silvestre, porque, muitas vezes, tem a falta de água e os animais sofrem por falta de água. E, no Nordeste, é recorrente a seca, os animais também, o gado também morre por falta de água. Então, seria uma solução barata que disponibilizaria água para esses animais no sertão. E o comentário, eu fiquei muito feliz com o comentário do Dr. Vicente sobre essa crítica na nossa gestão, que nós temos a dominalidade para o curso d'água, só que a gestão é por bacia hidrográfica. Então, existe realmente o conflito. E que ele fala que nós não temos métodos para decidir, a decisão fica arbitrária, que a maioria vence. E por isso que nós trouxemos o professor Palmer e o Eric com uma metodologia que permite uma tomada de decisão baseada em uma modelação em tempo real em que se discute o que pode e o que não pode fazer. E a solução, então, ela é compartilhada com diferentes pontos de vista. Então, gostaria muito que o Vicente assistisse à apresentação do Palmer e do Eric. Eu não sei se a gente vai fazer a interrupção para café, porque a gente já está atrasando, senão a gente vai reduzir mais ainda o tempo dos dois, dos colegas. Então, assim, quem se sentir fome sai um pouquinho, e volte e a gente dá uma continuidade na nossa programação. Primeiro, só permitir uma pergunta para o Vicente André ou depois nós passamos a palavra para o Bill. Pode sentar, por favor, ao Bill e ao Palmer. Por favor, quem gostaria de fazer a pergunta? Muito bem. Michel. Michel, você pode se identificar. Meu nome é Michel, eu sou assistente técnico do Ministério Público. Bom, parabéns pela apresentação, inicialmente. A minha dúvida é, desses quatro pontos que o senhor colocou, dominalidade, esses problemas, esses gargalos, que eu acho que precisam de mudanças estruturais, até na lei de recursos hídricos, de que maneira que a outorga de 2015 pode superar esses problemas e se esse regime das bandas que o senhor colocou, isso não é um reflexo da curva de aversão a risco que, devido ao banco de águas, acabou não tendo uma aplicação integral? Veja, Michel, eu me disponho a fazer uma discussão sobre a questão das minhas ideias a respeito do Cantareira. Aliás, nós estamos abrindo um seminário disso, começando pela outra parte. Na verdade, você vai estabelecer um outro conjunto mais amplo, que não apenas uma curva de aversão a risco, mas diversas curvas de aversão a risco que vão, em certa medida, determinar que passou de uma determinada curva, você tem que ter uma medida correspondente de alerta, de restrição, que nível de restrição e tudo mais. Então, em vez de trabalhar com o máximo e mínimo, e aí o mínimo é a curva de aversão a risco, que você vai trabalhar com várias curvas de aversão a risco nesse processo. Com relação à discussão mais geral, eu queria dizer a vocês o seguinte. Primeiro, porque eu também venho da área de exatas e a gente vê um problema e logo quer pensar em uma solução. Pior os engenheiros, engenheiro é pior do que a gente, mas ele vê um problema e já pensa na solução. Eu não estou preocupado ainda de que as pessoas apresentem solução, porque, na medida em que elas apresentam solução, você vai introjetar menos na sociedade a discussão dos seus limites, porque aí, na hora que você fizer uma proposta, a pessoa vai discutir a proposta. E, na minha opinião, a questão central é, na sociedade, nos tomadores de decisão, nos comitês, nos estados, eu tenho feito isso, no Congresso Nacional, é perceber esses limites, haver um acordo social de que nós precisamos alterar todas essas... Essas e outras, eu falei de algumas que eu estou convencido. Havendo esse acordo social, a mudança fica mais fácil. Não havendo, fica aquelas coisas que você acorda e, num belo dia, mudou uma regra, você não entendia anterior, continua não entendendo a regra seguinte, não serviu para absolutamente nada. Muito obrigado pela oportunidade. Vou acompanhar, atentamente, aí o estudo de caso a respeito do sistema cantareira. Um abraço a todos. Aplausos. 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 Aplausos.